Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot Continuando aqui as tiragens para a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro O jogo é Bragantino e Botafogo Pessoal, o Bragantino está em 4º colocado com 58 pontos após 32 rodadas O Botafogo está em 1º colocado com 59 pontos após 32 rodadas E aí pessoal, quem vai vencer essa partida, deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo Vamos ver aqui então, o jogo será no domingo 12 de 11 às 16 horas Vamos ver aqui, vamos começar com o time do Bragantino recebendo em casa o Botafogo Vamos ver aqui as elegias para o time do Bragantino Jogando contra o Botafogo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Domingo 12 de 11 às 16 horas O Bragantino vai vencer o Botafogo O Bragantino vai, opa caiu a carta da escolha aqui né O Bragantino vai vencer o Botafogo O Bragantino, foram duas cartas viradas pessoal Olha só, viradas aqui A carta do Buquê de Flores E a carta da Torre, olha só Continuando aqui o Bragantino vai vencer o Botafogo É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Vamos ver aqui, Bragantino A carta da escolha né, a carta do jardim e a carta da torre A carta da âncora, a carta do homem A carta do caixão A carta do navio A carta da árvore da vida E a carta da criança Bom pessoal, no final aqui a carta da criança Ao lado da carta da árvore da vida Pode demonstrar uma situação de maturidade Ingenuidade em algum momento tá Começa com uma escolha próspera né A carta da torre também é uma carta difícil Uma carta que traz isolamento Uma carta que traz dificuldades aí né Talvez o time do Bragantino comece bem Mas tem uma queda no rendimento né Traga uma estagnação aqui tá Vamos ver aqui, uma estagnação na questão da ação Ou os jogadores Vamos lá, vamos ver 3 cartas no tarot Para o time do Bragantino O Bragantino vai vencer o Botafogo As energias para o time do Bragantino Recebendo o Botafogo Domingo 12 de 11 Às 16 horas É 31 de uma quarta rodada do Campeonato Brasileiro O Bragantino vai vencer o Botafogo Aqui 3 cartas no tarot para o time do Bragantino Olha, a carta da morte A carta da torre também me aparece aqui no tarot E a carta do Eremita Bom pessoal A carta do Eremita ela representa sabedoria Mas também isolamento Talvez situações difíceis aí tá Talvez tenha até Pode ter uma situação de destaque de alguns jogadores né Um jogador pode se destacar Mas a parte um pouco mais difícil aqui do Eremita É que talvez tenha uma lentidão também Um isolamento né A carta da torre também mostra essa questão de afastamento e queda né Algumas situações que podem não vir da maneira que o time do Bragantino Esperava a carta da morte também Ao lado de uma carta também que não é positiva Traz uma finalização que também pode não ser positiva Tem a carta da torre no Baralho Cigano também Apesar de começar bem Alguma escolha aí será próspera Mas já tem uma queda aqui tá E isso traz estagnação Traz dificuldades aqui Também a carta do Caixão Na última linha A carta do Navio Diante de algumas mudanças aí Pensando em renovar o jogo né Em algum momento Talvez mudar Pra tentar superar aí uma dificuldade Terá uma situação de ingenuidade aqui Isso pode trazer algumas situações não positivas Para o time do Bragantino A gente vai ver para o Botafogo Mas aqui eu vejo um pouco difícil para o Bragantino Vamos ver para o Botafogo então Vamos lá Bom pessoal então agora para o Botafogo Jogando contra o Bragantino Botafogo jogando fora de casa Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Domingo 12 de 11 Às 16 horas Vamos ver aqui as energias no Baralho Cigano Para o time do Botafogo Jogando contra o Bragantino Vamos lá O Botafogo vai vencer o Bragantino O Botafogo vai vencer o Bragantino É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Domingo 12 de 11 Às 16 horas O Botafogo vai vencer o Bragantino As energias no Baralho Cigano Para o time do Botafogo Jogando contra o Bragantino Vamos ver aqui no Baralho Cigano Para o Botafogo A Carta das Montanhas A Carta da Lua A Carta da Mulher A Carta da Foice A Carta da Ponte A Carta da Coruja A Carta dos Peixes A Carta do Rato Finaliza com a Carta do Coração Bom pessoal Também não é um jogo tão fácil assim Para o Botafogo Pode ser difícil também Para o Botafogo aqui Os Cortes aqui mostram situações também Tanto para o lado positivo Quanto para o lado negativo A Carta da Ponte Pode representar algumas barreiras Algumas dificuldades Que o time do Botafogo Tem que superar A Carta da Coruja Mostra sabedoria Nas decisões É uma Carta Positiva Já vem a Carta dos Peixes Em seguida Bom vamos lá no Tarô Vamos ver no Tarô Três cartas Para o Botafogo O Botafogo vai vencer o Bragantino As energias para o time do Botafogo Jogando contra o Bragantino O Botafogo vai vencer o Bragantino É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Vamos ver aqui No Tarô para o time do Botafogo A Carta da Lua Aparece mais uma vez aqui A Carta da Lua A Carta da Papisa E a Carta do Imperador Bom pessoal Tem uma Carta Positiva Que é a Carta do Imperador Finalizações Positivas Só que o time do Botafogo Tem que ter um equilíbrio Ele vai muito Uma situação de preocupação Para essa partida A questão do emocional Que pode ter uma bala Então o time do Botafogo Tem que saber equilibrar Essa questão A Carta da Lua A Carta da Papisa Eles tem que tentar Ir para esse jogo Mais tranquilos Porque tem situações favoráveis A Carta do Imperador Mostra um controle no final Aqui né Diante de alguns cortes Algumas situações De dificuldade Também no Baralho Cigano Talvez se o Botafogo Souber equilibrar A questão do emocional E saber jogar com sabedoria Nesse jogo Eles podem ter A chance De vencer essa partida Porque no final Aqui na última linha Tem a Carta dos Peixes Que traz prosperidade Traz fertilidades Tem uma questão aqui De desgaste também Que pode ser a questão Desgaste físico Desgastes nos lances Situações desse tipo E finaliza com a Carta do Coração Que traz uma superação Então é aquela coisa Superando o emocional Indo concentrado O Botafogo Pode conquistar Essa vitória Como tem cartas Também difíceis Aqui para o Botafogo E assim como Tiveram cartas difíceis Para o Bragantino O resultado aqui pessoal No Baralho Cigano E no Tarot Eu vejo a situação de empate Tá bom Se tiver vencedor aqui Eu vejo um pouco mais De vantagem Para o time do Botafogo Tá bom pessoal Bom pessoal Então era isso Espero que vocês tenham gostado Dessa tiragem Se vocês gostaram Deixem um like aqui Que ajuda muito o canal a crescer Se inscrevam no canal Deixem lá nos comentários O que vocês acharam Dessa tiragem Tá bom pessoal Eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau